Ministro do Lula tá na mira de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Primeiro vocês lembram que teve aquele decreto de sigilo das imagens da invasão do Palácio do Planalto. E ficou muito claro por que o sigilo foi decretado. Porque o ministro foi absolutamente conivente, contribuiu com a invasão de dentro do Palácio do Planalto. Mas pior do que isso, você tem uma comissão de inteligência no Senado que recebe relatórios sigilosos por parte do Poder Executivo, das agências de inteligência e por parte também do Gabinete de Segurança Institucional, que é o principal ministério que concentra as funções de inteligência. Inclusive, eu, na medida provisória da reorganização dos ministérios, lutei e consegui que a inteligência não passasse do Gabinete de Segurança Institucional pra Casa Civil, que é o mais político dos ministérios. Com certeza isso seria utilizado pra espionar adversários políticos, como quando eu era militante, em 2015 e 2016, a Dilma colocou o Zé Eduardo Cardoso pra fazer dossiê contra mim. Imagina se a Abin, se o Serviço de Inteligência nessa época, estivesse na Casa Civil. Mas, enfim, o ponto é o seguinte, o ministro falsificou o documento que ele enviou pra comissão e o ministro Alexandre de Moraes pediu esses documentos e viu que os documentos são falsos. Ou seja, nós temos a probabilidade, na minha avaliação, uma probabilidade muito alta de que esse sujeito seja, não só convocado a depor na CPMI, mas também responda no Supremo Tribunal Federal e, eventualmente, até seja preso pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, por ter falsificado um documento e falsificado um documento que ele mandou não só pra comissão de inteligência no Senado, mas que ele também enviou pro inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Percebendo o crime, o ministro Alexandre de Moraes já encaminhou pra Procuradoria Geral da República os relatórios de inteligência, pediu pra que fosse encaminhado os relatórios de inteligência pra PGR, que é o órgão acusador, e também todos os documentos que foram enviados ao Senado, também pediu pra que o Senado enviasse pra PGR, pra daí formular, eventualmente, uma denúncia, um pedido de prisão preventiva, ou o que quer que seja, contra o sujeito que falsificou esses documentos. Então, fica mais do que claro, né, não só você decretou o sigilo pra esconder que teve uma conivência criminosa com a invasão, né, e com o vandalismo que houve no Palácio do Planalto, como também você teve a falsificação de um documento pro ministro fingir que não sabia da gravidade das invasões, fingir que não sabia que 18 ônibus estavam a caminho de Brasília com a intenção de invadir os três poderes, de enfrentar as forças policiais, pra se isentar de responsabilidade quando ele foi absolutamente conivente com aquelas pessoas que invadiram o Palácio do Planalto e cometeram aquela atrocidade que a gente se lembra muito bem uma das cenas mais lamentáveis, e eu repito isso sempre, pra mim uma das maiores tristezas históricas foi ver o relógio que tá lá desde Dom João VI, que sobreviveu à Primeira e à Segunda Guerra, sobreviveu ao golpe de Getúlio, sobreviveu à 64, mas não sobreviveu ao tiozão que ficou lá graças a conivência, não só a sua própria atitude criminosa, mas também a conivência do ministro chamado Sombra de Lula por ter sido segurança do Lula durante todo esse tempo, homem de confiança do Lula e que falsificou um documento ao Senado Federal e também para o Supremo Tribunal Federal. Música 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 Música